Olha, às vezes eu acho que seria mais fácil ser cancelada. Que isso? Eu não sou a pessoa da internet que é cancelada. Que absurdo! Eu sou a pessoa que as outras pessoas fazem gaslighting. Gaslighting. Eu queria ser cancelada, eu acho. Seria mais fácil, todo mundo sabe lidar. Tem todo um protocolo, roupa branca, cabelo solto, sem maquiagem. Pra falar, quem me conhece sabe. Agora, quando você sofre gaslighting, qual o protocolo? Vinheta. Fala, meu povo! Ai, gente, olha, às vezes eu paro e penso. Eu poderia estar infeliz no escritório. Ganhando meu salário, décimo terceiro, férias, segurança, plano de saúde. Claro plano de saúde. Nossa, maravilhoso isso, Cris. Almocinho no refeitório, conversas sem graça, com pessoas sem graça. Planejamento de férias. Eu podia estar vivendo isso até hoje. Podia. Fazendo planilhas, planejando corão de navio. Isso. Eu podia estar até hoje fazendo isso. Aham. Mas eu escolhi estar aqui. Isso. Boa, obrigada. Feliz ano novo! Feliz ano novo! Cris, você sabe o que é gaslighting? Eu tô cansada. Gaslighting. Ah, eu sei na prática. Aqui, no Google, tá dizendo que gaslighting é uma forma de abuso psicológico na qual informações são distorcidas, seletivamente omitidas para favorecer o abusador ou simplesmente inventadas com a intenção de fazer a vítima duvidar da sua própria memória, percepção e sanidade. Eu estou nesse momento. O que aconteceu com você, Cris? Duvidando da minha memória, da minha percepção e da minha sanidade. Isso aí? É isso, parabéns. Gaslighting feito com sucesso. O que aconteceu? Cara... Como você sabe? Quem me conhece sabe? Eu. Você. Eu não panda. Eu sou uma pessoa questionadora. Aham. Sempre fui. Sempre foi. Não é na internet, tá? Eu sempre fui. Aham. Sempre. Quem te conhece sabe. Quem me conhece sabe. Eu lembro uma vez, vou voltar lá pro escritório do navio, eu tava no meu antigo trabalho, né? Sim. Já criava conteúdo pra internet, mas não desse jeito, né? Na época era blog, não tinha vídeo ainda aqui no canal. A gente só começou vídeo em 2015. Foi. Tava eu lá no computador trabalhando. Tem um negócio, uma empresa, que é o Armador. Quem conhece de navegação vai entender, eu não vou entrar nesse detalhe. E aí tinha uma menina que era da empresa do Armador, né? Dos navios. Gerenciam os navios. É a gestora de movimento de navio. Isso. E aí ela ia lá pro lugar que eu trabalhava e ficava, sei lá, dois dias na semana. Às vezes ia cada 15 dias. Tanto faz. Ela não precisava estar lá todo dia. Sim. Era terceirizada. Tô dando esse exemplo aqui pra vocês entenderem quem sou eu. E aí eu estava lá trabalhando. E aí ela tava conversando com uma outra menina que trabalhava comigo. E eu ouvindo a conversa e tudo mais, elas estavam falando de alguma coisa de guerra, alguma coisa de porto fechado por conta de guerra. Porque quando tem guerra, dependendo do trajeto que o navio faz, o navio tem que desviar o caminho, porque tá tendo guerra, o porto fecha, coisas assim. Elas estavam falando assim, nossa, muito complicado e tal. Mas muito de um lugar de privilégio de estar julgando as coisas que estavam acontecendo no mundo. Muito complicado. Como a guerra dos outros atrapalha a minha rotina. A minha rotina e a minha vida. Aham. E aí eu lembro que eu me meti na conversa. Claro. E eu falei assim, gente. Vocês já pararam pra pensar que se essas coisas chegam da gente como informação e impactam o nosso trabalho e fazem a gente recalcular a rota, literalmente. É porque, de alguma forma, nós temos algum nível de impacto ou gerência nessa situação. Não, obviamente, sobre terminar a guerra, nem nada disso. Mas pensar realmente no mundo que a gente vive, as coisas que estão acontecendo enquanto a gente tá aqui em só mais um dia de trabalho. Questionar o que a gente tá fazendo realmente pra nossa vida. Quais são os nossos sonhos, aonde a gente realmente queria estar. E aí eu falei pra caraca, quando eu terminei de falar, essa menina, que era a Flávia, ela virou pra mim e falou assim, nossa, era só um comentário, mas tipo, você me fez reavaliar a minha vida inteira agora falando isso. Se você perguntar pro meu pai, pra minha mãe, eu sou assim desde criança. Eu comecei a ser assim antes de existir internet. Eu só quero pontuar isso aqui. Mas nos últimos tempos, ser militante se tornou um demérito. É o que eu falo, eu sou militante desde antes da palavra militante ganhar o conceito que tem hoje. Mas hoje em dia, isso se tornou um demérito na internet. A gente passou por anos muito complicados no Brasil, em que absolutamente todas as falas que defendam direitos humanos eram questionadas. Direitos humanos básicos, não estou falando sobre as mulheres, eu estou falando sobre a humanidade. Tudo isso era questionado e colocado numa caixinha de insanidade. E aí eu tenho reparado, nos últimos tempos, algumas pessoas têm tentado fazer um gaslighting muito poderoso comigo. E tem funcionado em algum nível. Então, eu achei interessante falar sobre isso lá no Instagram. E aí o Panda falou assim, pô, vamos falar sobre isso no YouTube. Porque tá me fazendo muito mal. E tá me fazendo ter altos e baixos na criação de conteúdo de um jeito diferente. Vocês sabem que a gente lida com muitas coisas aqui. Não apenas pessoais, todo mundo lida. Mas profissionalmente, a gente tem que provar o nosso valor o tempo todo. Ser militante colocou a gente a vida inteira da criação de conteúdo numa caixinha de desprivilegio, gente. As marcas não se interessam em trabalhar, na maioria das vezes, com pessoas militantes, né? A gente se expõe muito. A gente expõe nossos pensamentos. Ah, mas são escolhas. Sim, são. Não tô dizendo que eu tô triste com isso. Tô feliz em ser assim. Eu sou feliz em ser assim. Eu não mudei nos últimos seis meses. Como as pessoas estão querendo me fazer acreditar que mudei. A gente tá recebendo muito comentário, principalmente lá no Instagram. Que é assim, estou deixando de seguir a página porque vocês mudaram. E aí eu fico, mas eu não mudei. Só que eu tô recebendo tanto isso. E nos últimos tempos eu comecei a olhar o nosso conteúdo Aham. Com o olhar de o que eu mudei. Eu parei de dizer que não mudei. Isso. E passei a me olhar querendo entender no que eu mudei. Isso faz mal. Então, vamos lá. Por que eu quis fazer isso em vídeo? Porque é um assunto que leva tempo. Não dá pra fazer stories e parar a cada minuto pra postar stories e pra gravar outro. Quando você começou a falar sobre isso, eu falei, cara, isso é maravilhoso. Aí você falou, não, não é maravilhoso. Não, o sentimento não é bom. Existe uma vertente filosófica chamada absurdismo. Que ela foi pensada pelo filósofo Albert Camus. A ideia é que a gente é treinado pra acreditar que a vida possui uma sequência ordenada de acontecimentos que culmina num grande projeto. Isso a gente é treinado o tempo todo. Esses conceitos são inseminados dentro da gente. Inseridos. Eles são inseridos na gente e a gente acredita nisso com muita força. Sim. O absurdismo é composto de dois passos. O primeiro passo é tomar consciência do absurdo. É inserido dentro de você que você sempre foi quem você é. E aí quando as pessoas começam a questionar quem você é, você fala, tá, se tem tanta gente falando que eu não sou mais o que eu sou, o que eu sou. Uhum. Você pega todos aqueles conceitos inseridos dentro de você a vida inteira e fala, isso não faz sentido. Tudo que eu vivi... Quem eu sou deixa de fazer sentido? O conceito de quem você é não faz sentido. Alguma coisa não faz sentido. Mas por conta do externo. É. Tá. De todas as formas é por conta do externo, né? Porque os conceitos vêm de fora pra dentro. Sim, também. E aí você vive um momento de absurdo. Nesse momento de absurdo, você tem aqueles... O momento do absurdo é o momento do questionamento. Isso. Tá. É como se você fosse uma taça cheia de conceitos. Uhum. E aí de repente quando você vive um absurdo, você esvazia essa taça. Tá bom. Isso é o vazio existencial. Entra na segunda fase que é uma sensação de revolta tomada por essa consciência. Que é a fase que eu tô agora. Isso. Tá bom. A gente fica revoltado. Sim. Ou porque você pensava como você pensava ou porque as pessoas estão reagindo da forma que estão agindo. Sim. E aí isso é uma beleza gigantesca porque quando você chega em um ponto da sua existência sobre o vazio existencial, você está vivendo um vazio existencial, você abre espaço pra aprender novos conceitos. Refletir sobre novos conceitos. Porque os conceitos que foram inseridos em você até essa fase estão vencidos. De qualquer forma, você chegou num momento de vencimento de conceitos. E aí você destruiu tudo aquilo, demoliu tudo aquilo que você construiu toda a sua vida até esse ponto e a partir desse momento tá tudo no chão. Então nesse momento desse vídeo, tudo meu tá no chão. Tudo teu tá no chão. Um conceito de uma vida inteira foi demolida. Tá. E agora é tudo de novo. Começa do zero? Do zero. Não tem como reestabelecer. Porque você está vivendo um vazio. Eu tô vivendo um vazio existencial. E sabe o que existiu a partir do vazio? O universo. O Big Bang nasceu do vazio. Do nada. Então vamos fazer um Big Bang agora. A ideia desse negócio do absurdo, né? Você ter uma experiência com o absurdo é um confronto entre o que o ser humano é e a natureza. Porque os dois, teoricamente, na filosofia desse absurdismo, os dois não são a mesma coisa. Existe um conflito entre o ser humano e a natureza o tempo todo. Uhum. Esse confronto leva ao absurdo. Porque o ser humano não aceita fazer parte da natureza e a natureza combate esse ser e acredita que não faz parte dela. Ela acha que é tudo. Ele acha que é indivíduo. No meio disso estoura o absurdo. Sabe o que é complicado? Uhum. Tipo, eu entendo, eu concordo e acho incrível que eu esteja agora numa página em branco pronta para fazer o meu Big Bang. Mas... Mas eu não sei. É porque a autoestima de qualquer ser humano, assim, é muito afetada pelo externo o tempo todo. Aquele exercício de reforço de você parar no espelho e falar, eu posso, eu consigo, eu sou forte, eu sou inteligente. Todas aquelas as frases, né, de efeito, eu sou, eu posso, eu quero, eu consigo, sei lá. Tudo isso é muito legal ali da psicologia, parabéns, tal, vários anos de estudo, faço votos. Mas, na prática, no dia a dia, esses obstáculos são muito complicados. Eles testam a gente o tempo todo e fazem a gente questionar a nossa sanidade, nossa forma de se enxergar. Ontem eu entrei numa pira de, gente, como assim eu não sou mais a mesma, eu sou literalmente a mesma pessoa. Você é o navio de Teseu. E aí depois eu pensei, não, eu não sou a mesma pessoa, porque hoje nem as minhas células são as mesmas de ontem. Exato. Sabe, cientificamente falando, não tem como eu ser a mesma pessoa. Por que que eu estou me afetando negativamente com outras pessoas dizendo que eu mudei? Isso. Se mudar é bom. É uma das certezas, né? Você mudou. É uma das paradas que a gente vai fazer sempre. E tipo, por que que eu estou caindo nessa armadilha bizarra da internet de questionar a nossa evolução intelectual e psicológica? É. Se eu estou num processo de evolução, num caminho de evolução, numa trajetória de autoconhecimento e auto-observação e auto-aprimoramento, se chega alguém pra mim e fala assim, nossa, mas você não é mais a mesma pessoa, isso não pode me incomodar do jeito que está me incomodando. É. Eu tenho estudado sobre o monstro de Frankenstein, por conta do filme Pobres Criaturas, que os comentários que tem lá no Reels nosso que viralizou, lá no Instagram, são muito horríveis. Tem vários comentários muito horríveis questionando pelo fato da Emma Stone estar interpretando uma versão feminina do monstro de Frankenstein. De alguma forma, Frankenstein é uma história feminista. Sim. A Mary Shelley, ela escreveu esse livro no início do século 19. Ela tinha 19 anos. E a história de Frankenstein é muito curiosa, vou dividir com vocês. A Mary Shelley, ela foi numa viagem pra uma cabana com alguns amigos. E esses amigos, eles, uma das pessoas teve a ideia de escrever histórias. Ah, vamos escrever histórias. É, todos eles eram jovens escritores, né? Jovens escritores. E aí, vamos escrever histórias. De terror, de terror. É, de terror. E aí, a Mary Shelley, ela não conseguia escrever. Ela não estava conseguindo desenvolver nada, assim, da história dela. Até que, depois de um tempo, ela conseguiu escrever ali o que foi o raspunho de Frankenstein. E, curiosamente, nesse grupo de pessoas, tinha uma pessoa, que era um cara que escreveu o rascunho da primeira história de vampiro. Do conceito de vampiro que a gente conhece hoje. E essa história serviu como base para o Bram Stoker escrever Drácula. É isso. Nessa viagem de fim de semana... Nasceu todos os monstros da... Jovens lisérgicos do século 19. Nasceu Frankenstein e vampiro. É isso, 100% tem noção. Nessa grande viagem que foi o século 19. Mas por quê? Que é importante a gente falar de Frankenstein nesse sentimento que eu tenho tido nesse momento. A Mary Shelley tinha 19 anos, né? Ela era uma jovem menina de 19 anos, no início do século 19. Lembrando que, enquanto ela desenvolvia Frankenstein lá na vidinha dela, Jane Austen já escrevia, nesse mesmo período, romances que eram famosos e publicados. No início do século 19, Jane Austen já era famosinha entre as mulheres, pelo menos. Sim. A Mary Shelley, hoje, olhando retroativamente a construção de Frankenstein e toda a história original de Frankenstein, de por que que ele foi criado, o que que o doutor Frankenstein queria quando fez esse monstro, quando reuniu ali partes de seres humanos para fazer esse monstro, qual era o objetivo familiar dele, financeiro dele, ideológico... É uma reflexão sobre a existência, né? É uma reflexão sobre a existência, mas principalmente sobre o quanto você precisa se provar para a sociedade. Que você é o que é e, por isso, você tem que se levar em consideração. Exato. O doutor Frankenstein, ele passava por isso com a família dele. Aham. O Frankenstein questiona, durante toda a obra, exatamente isso. Por que que ele existe? Qual é a função dele? Tanto que ele é chamado de monstro de Frankenstein, né? É. Ele se questiona muito sobre qual é o objetivo de vida dele, por que que ele existe, por que que o doutor criou ele. Ele queria uma mulher, né, uma Frankensteina lá, para ficar com ele, para ele poder ter uma companhia e ter uma família, porque ele observava muito a humanidade e ele via que o mundo era feito por uma construção egoísta muito intensa das pessoas. Tem várias camadas de psicologia na história de Frankenstein, tanto sobre o monstro quanto sobre o doutor. Dois lados de uma mesma pessoa, de uma mesma ideia. Talvez, dois lados do que se passava na mente de Mary Shelley. Ela era uma mulher, por si só no século 19, com não tanto valor assim, por ser uma mulher. Ao mesmo tempo, com uma criatividade muito intensa. Ela não foi, por exemplo, a primeira versão de Frankenstein que foi publicada, ela não foi... Não foi dito que era de Mary Shelley, né? Ah, teve um pseudônimo, né? É, ela só conseguiu ter o nome dela no livro na terceira edição de Frankenstein. Caramba! Então, era um período e continua sendo, nada mudou. Exato. Infelizmente. Muito difícil para ser uma mulher criativa, dona da sua própria narrativa e que cria histórias que são enaltecidas aí pelo mundo. Não, o que corrobora com esse pensamento é que essas críticas sobre a sua existência acontecem com você e comigo não. Exato. E a gente trabalha junto. Exato. Eu não recebo mensagens de ódio. E o panda mudou. Aham. Ele mudou. Muito. E ninguém pergunta por que que ele mudou. Não. Ninguém questiona. Ninguém fala que gostava mais de quando ele era antes. Faz parte? Será que faz parte no imaginário coletivo que o homem se transforme e a mulher permaneça? Vou te dizer, Pana Mendes, que eu acho que deve existir até uma camada que acredita que você sempre foi assim. E que eu não deixava você falar. Porque a gente ouve muito isso de verdade. É, mas é mais uma vez, é uma crítica a você. Exato. Não é uma imposição que fazem pra mim. É tipo, o panda quer existir, mas você bloqueia ele. E nunca foi isso. Não. Porque nunca ninguém me perguntou se eu me sinto bloqueado. O que me faz pensar sobre isso é, será que essas pessoas que inventam essas histórias, ou que pegam fragmentos, coisas que você diz, fala que você mudou. Na verdade, elas estão sofrendo porque o mundo está mudando. Tem muita gente falando, gente, olha só. Isso que estava até agora, não dá pra permanecer e precisa se transformar. A gente tem amigos mudando de profissão, largando seus empregos, criando novas carreiras, criando novas trajetórias, saindo do confortável e se aventurando nos seus conhecimentos, nos seus trabalhos ou coisas do tipo. Essa galera que está vendo o mundo se transformar, está com medo. E aí, o que elas fazem? Pra proteger o próprio medo de permanecer do jeito que está, elas criticam que o outro muda. É trajetória mais fácil fazer gaslight com uma galera que está mudando, se você tem medo de mudar. Eu só queria dividir mesmo isso, assim. Eu entendo. Você entende? Eu entendo tudo que está acontecendo, o mundo, etc e tal. Só que dói, dói. É ruim. Não é bom. Se questionar é ruim, nesse nível psicológico. Ser colocada na cadeirinha do monstro como se você não fizesse sentido... Não é bom. Não é bom. Errou. É ruim. Então... Eu só queria dividir isso. Não era pra chorar. Eu só queria dividir isso com vocês, porque... Voltando. Voltando. É muito difícil. Hum. Vou dizer pra vocês que esses dias mesmo eu estava pensando. E se eu só parasse de criar conteúdo? Eu acho que eu nunca tinha pensado nisso. Mas esses dias eu pensei. Porque... Vou ser bem sincera com vocês. Todo dia, a gente precisa fazer... Enviar e-mail pra um monte de gente do mercado, né? As empresas. E é como se todo dia eu precisasse lembrar que eu existo. A relevância virtual é muito injusta, né? É muito injusta. E é como se nada do que a gente faz tivesse valor. De verdade. Como se nada que a gente faz gerasse alguma coisa boa. Tivesse algum resultado bom. Então, eu só queria dizer isso, assim. Que é muito... É muito cansativo ter que provar que a nossa sanidade tá em dia. Ter que provar que o que a gente faz tem valor. Que o que a gente faz é trabalho. Que o que a gente faz tem pacto. Que a gente continua a gente. Que os nossos valores, os nossos princípios continuam aqui com a gente. É isso. Esse vídeo foi por um caminho que eu não tava aprendendo. É, também não tava aprendendo não isso. É, mas assim, eu queria... Primeiro, eu queria agradecer muito a todo mundo que nunca questionou nossa sanidade. Todo mundo que entende quem nós somos e acredita no nosso trabalho. Mas eu queria muito que vocês soubessem que não é fácil. Romantizem a vida de vocês. Mas saibam identificar os pontos falhos e os problemas da vida de vocês também. Né? Eu sou a pessoa que mais romantiza a minha existência. Eu acho que estar vivo já é um privilégio. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu não preciso romantizar as dificuldades. E dizer que elas não existem. Ou que elas são só obstáculos que serão passados. Enquanto a gente tá passando, é difícil. Dói. Depois vai ser legal. Depois a gente vai lembrar que passou. Mas enquanto está passando, é difícil sim. Então, fica aqui a mensagem. Romantizem sua vida, mas tenham noção da realidade. E não se permitam criar rótulos e etiquetas que os outros estão tentando colocar em você. Se pergunte se você é realmente daquele jeito que estão dizendo. E acredite na voz interior. Ela fala mais a verdade sobre você do que quem tá do lado de fora. Ela te conhece melhor, né? É isso sim que eu queria dizer. Enfim, obrigada por ter chegado até o final desse vídeo. Que começou de um jeito e terminou de outro. Eu não previa. Não sabia que tava doendo tanto, mas aparentemente está. É isso aí. Beijos. Beijos. E tenha uma ótima semana. Tchau. Tchau.